A polícia militar, em duas ações distintas, a guarnição da Força Tática do 2º Batalhão acabou com dois pontos de vendas de drogas que funcionavam 24 horas por dia. Uma era localizada no 1º Distrito de Jiparaná e a outra no 2º Distrito, que também funcionava como disque drogas. A primeira apreensão aconteceu após uma abordagem de rotina em um suspeito que trafegava em uma motocicleta Honda CG Titã. A polícia já tinha conhecimento que o homem estava comercializando entorpecentes na cidade e realizava entrega pelo sistema delivery. A guarnição do raio apresentou dois vendedores de drogas, dois traficantes. O primeiro chegou por volta de umas 18 horas. Um indivíduo que, a guarnição do raio, recebeu várias informações de que era vendedor de maconhas, estava distribuindo, inclusive fazendo disque entrega aqui na cidade. A guarnição conseguiu localizar esse indivíduo e na residência dele localizou várias porções de maconha, além de dinheiro e outros objetos ser utilizados para o preparo das drogas. O indivíduo foi apresentado, aí foi feita a oitiva dos policiais militares, interrogatório do indivíduo e aí constatado a materialidade da infração penal de tráfico de torpecentes, artigo 33 da lei de drogas, o indivíduo foi flagranteado e conduzido à casa de detenção aqui de Paraná, onde ficou à disposição do Poder Judiciário. A segunda boca de fumo funcionava na rua Capitão Silvio, no bairro Casa Preta. Os policiais da Força Tática realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando abordaram um rapaz que estava parado na frente da boca. Uma mulher, na verdade, uma mulher e um usuário de droga. A guarnição do raio também encontrou essa mulher na residência dela, com mais de 200 gramas de maconha, quase 1.700 reais, além de balança digital, e um usuário de torpecentes que estava passando em frente à casa dessa mulher e disse, então, que na casa da referida mulher ele compraria droga. O usuário estava com 90 reais e aí, com essas informações, os policiais militares conseguiram capturar em flagrante delito essa mulher, que foi conduzida para a delegacia. Eu fiz oitiva do jovem, que é o usuário de torpecentes, dos policiais militares, o interrogatório está investigado e constatamos, então, a materialidade da infração penal de tráfego de torpecentes. Assim, ela foi flagranteada e conduzida à casa de detenção, onde fica a disposição do Poder Judiciário aqui da cidade de Jiparaná. Atualmente, o município é o segundo que tem a maior quantidade de apreensões de drogas no estado de Rondônia. Resultado esse, da integração entre as forças de segurança, que tem conseguido conter e retirar de circulação centenas de traficantes na região central.